O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo Ele é nosso Deus Ele é nosso Deus Ele é nosso Deus Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Ele é nosso Deus Nas alturas Ele é nosso Deus Ele é nosso Deus